O limitador de velocidade garante que o condutor não excede uma velocidade anteriormente definida. Dessa forma, pode regular a sua velocidade em função dos limites de velocidade em vigor. Prima este interruptor para ativar o limitador de velocidade. O testemunho laranja acende-se e a mensagem limitador ON, ou LIMIT, é apresentada no quadro de instrumentos, de modo a indicar que a função está ativa e a monitorizar o limite de velocidade. Prima o símbolo MAIS para introduzir o limite de velocidade pretendido. Em seguida, a velocidade atual é guardada. É possível alterar posteriormente o limite de velocidade tocando nos botões MAIS ou MENOS até alcançar a velocidade pretendida. Não se esqueça, não é possível introduzir uma velocidade inferior a 30 km por hora. Quando atingir o limite de velocidade, carregar no pedal de acelerador não permitirá acelerar. Como é evidente, é possível assumir novamente o controle da aceleração do veículo de forma temporária e em qualquer momento carregando com firmeza no pedal de acelerador para transpor o ponto duro. Em seguida, o limite de velocidade pescará no quadro de instrumentos enquanto o limite for excedido. Para regressar à velocidade definida, basta exercer menos pressão sobre o pedal de acelerador. A função é restabelecida assim que é atingida uma velocidade inferior à velocidade memorizada. Para colocar a função no modo de espera, basta primir o interruptor com o símbolo O. O limite de velocidade é guardado e, em seguida, a mensagem MEM é apresentada a cinzento no quadro de instrumentos. Basta primir este interruptor para reativar esta velocidade. Prima este botão para reativar a função e ignorar a velocidade guardada. Em seguida, a velocidade atual é guardada. Por último, para desativar a função por completo, prima o interruptor inicial. O testemunho laranja e a mensagem relacionada a pagar-se-ão no quadro de instrumentos para confirmar que a função está desligada. A velocidade anteriormente definida deixará de estar memorizada. Não se esqueça que a função do limitador de velocidade não tem qualquer efeito sobre o sistema de travagem em qualquer circunstância e que o sistema não conseguirá manter a velocidade definida no caso de uma descida acentuada. Neste caso, a velocidade guardada pisca no quadro de instrumentos para informar o condutor que está a exceder a velocidade definida. É então necessário utilizar o travão para retomar o controle da velocidade. De realçar que esta funcionalidade é uma ajuda à condução adicional e que não pode substituir o cumprimento dos limites de velocidade nem a vigilância do condutor. Mantenha sempre os pés perto dos pedais de modo a estar preparado para intervir, se necessário. Tchau, tchau.